O meu primeiro disco foi lançado com duas músicas proibidas e o disco inteiro lacrado, proibido para menores de 18 anos. Por causa disso, eu dei o nome ao disco de Foda-se C, mas fosse um navio. No segundo disco, a censura ainda tinha esse hábito de proibir, tinha um negócio chamado censura no Brasil, tinha que mandar a letra para a polícia e a polícia dizia se podia cantar ou não, ou se era para tirar alguma coisa, mexer alguma coisa na letra. A censura-chefe da Polícia Federal em Brasília, ela meio que implicava comigo e proibia todas as minhas músicas. O nome dela era Solange Fernandes. Era curioso, pessoal, para quem é mais novo, vale a pena contar isso, porque antes de passar uma novela na televisão, tinha que aparecer um papel da Polícia Federal dizendo que aquele programa estava autorizado para passar aquela hora. Todos os episódios de novela, de qualquer programa, de jornal, tudo tinha que ser passado para um censor, alguém da Polícia Federal, para a pessoa ver e dizer se aquilo podia passar ou não. O curioso é que a gente não sabe exatamente de onde vinham esses profissionais que trabalhavam na censura federal. Onde é que eles saíam? Olha a profissão deles, o que gabaritava eles para dizer se uma música podia ou não ser cantada, se um show podia ou não ser visto, se uma peça podia ou não ser encenada, a não ser paranoias ideológicas, enfim. Em 1985, acabou a censura. Mas antes de acabar, eu tinha acabado de produzir o meu disco Sessão da Tarde e várias músicas eram proibidas. Como, por exemplo, A Vida Não Presta Você Vai de Carro para a Escola e eu só vou a pé. Essa música ficou proibida enquanto ela existiu, enquanto a censura existiu. E aí, nessa época, eu rachava um apartamento com o Leone. A gente tinha um quarto para cada um e um terceiro quarto menorzinho, onde a gente guardava guitarra, violão, baixo, essas coisas. E tinha um gravadorzinho de quatro canais que a gente chamava de estúdio. Eu estava lá lendo um livro de músicas do Polícia e de lá pergunto para o Leone que está no quarto dele. Vem cá, que música é essa aqui? So Lonely. Aí ele, no quarto dele, fala Solange. Eu falei, corre aqui. Que era o nome da mulher, chefe da censura federal. Ela implicava tanto comigo que eu mandava letras para ela, mudava o nome. Eu falava assim, Maria da Conceição. Aí ela escrevia lápis no papel para o Leone. Eu conhecia o estilo. Não adianta mudar de nome. Resolvemos fazer uma música em homenagem a Solange. Não é exatamente uma música de amor. Eu tinha tanto para dizer Metade eu tive que esquecer E quando eu tento escrever Seu nome vem me interromper Eu penso em esparramar E você quer me esconder Eu já não posso nem cantar Porque Meus dentes rangem por você Solange 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 Eu penso que vai tudo bem E você quer me reprovar Eu já não posso nem pensar Que um dia ainda eu vou me vingar Você é bem capaz de achar Que o que eu mais gosto de fazer Talvez só dê pra liberar Com cortes pra depois voltar Solange 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 Yeah 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 Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau!